Hoje foi dia de retomar as atividades na Assembleia Legislativa. Uma agenda extensa. São comissões, sessões e projetos em deliberação. As atividades ocorrem hoje, amanhã e quinta. Depois são suspensas novamente e retornam no dia 3 de outubro, após a realização de eleições gerais. E veja também, FCDL completa 50 anos e a LESC promove homenagem. Vacinação contra polio ainda está longe de alcançar a meta no Estado. Alerta para os riscos. Comissão aprova projeto que prevê pensão a autistas. E ainda governador em exercício, apresenta três projetos de lei na LESC. Esses e outros destaques agora no Jornal do Parlamento. Muito boa tarde para você. Com a retomada das atividades do Parlamento catarinense, nesta terça-feira, a primeira comissão a se reunir foi a que defende os direitos da pessoa com deficiência. O colegiado aprovou a proposta que pretende inserir autistas no rol de beneficiados com pensão especial. A comissão que defende os direitos da pessoa com deficiência aprovou a matéria que prevê a concessão de pensão especial aos diagnosticados com autismo. A proposta beneficia pacientes nível 3. Essa parcela da população é aquela que tem dificuldade de comunicação verbal e não verbal. O autista que for diagnosticado nesse grau sofre também com interação social, inflexibilidade comportamental e isolamento. Por depender do apoio de outras pessoas, é que a matéria propõe a inclusão dessas pessoas beneficiárias em lei já existente. A matéria tramita desde setembro do ano passado no Parlamento catarinense. A proposta já havia passado pelas comissões de Constituição e Justiça e Finanças e Tributação. Com aprovação por unanimidade nesta terça-feira, segue para a votação em plenário. Agora, um alerta aos pais. De crianças até 5 anos de idade em Santa Catarina, a campanha contra a poliomielite está abaixo do esperado. Apenas 56,87% das crianças receberam a dose contra a paralisia infantil. O percentual corresponde a pouco mais de 220 mil imunizantes aplicados em todo o estado. A multivacinação que atualiza a caderneta das crianças e adolescentes de 0 a 14 anos também está em baixa. Não chegou a 300 mil catarinenses dessa faixa etária. Por conta disso, é importante que os responsáveis levem seus filhos até uma unidade de saúde, já que são mais de 20 doenças prevenidas com as vacinas. Infelizmente, a poliomielite não está erradicada. Nós temos casos nos Estados Unidos, nós temos casos na Inglaterra, atuais deste ano, em 2022, mostrando que pode voltar novamente essa doença. Então, nós temos que novamente alcançar patamares seguros da imunização das nossas crianças. Procurem as unidades de vacinação, porque a poliomielite ainda está presente na humanidade. A Federação Catarinense de Dirigentes Logistas, FCDL, comemora 50 anos de história e a Assembleia Legislativa de Santa Catarina homenageou a instituição. Uma sessão especial marcou o aniversário. A Assembleia Legislativa realizou uma sessão especial para comemorar os 50 anos de existência da Federação das Câmaras de Dirigentes Logistas de Santa Catarina. A entidade que busca apoiar o comércio varejista catarinense e promover o desenvolvimento econômico e social do Estado atualmente está presente em mais de 80% dos municípios e reúne cerca de 43 mil associados. Os micro e pequenos empresários representam 96% dos empreendimentos vinculados a CDLs, sendo que a maior parte é constituída de empresas familiares. Para cumprir a missão de promover o varejo em Santa Catarina, a Federação oferece uma série de serviços aos seus associados. O nosso forte em Santa Catarina é desenvolver serviços genuínos catarinense. E desses serviços a gente leva a todas as CDLs, aonde que prestam serviço aos 43 mil associados da nossa Federação. Entre eles, workshops, vitrinismo, prestação de serviço na área do SPC e uma gama de produtos que ao longo desses 50 anos a Federação desenvolveu com a característica de Santa Catarina, é onde que nós temos o diferencial perante todas as federações do Brasil. Nós somos diferentes no nosso modelo de construção dentro do sistema da Federativa e da CNDL. A sessão especial, em homenagem ao meio século de existência da Federação das Câmaras de Dirigentes Logistas de Santa Catarina, foi convocada pela mesa diretora da Assembleia Legislativa e aprovada por unanimidade pelos parlamentares. Durante a cerimônia, pessoas que contribuíram para o desenvolvimento da entidade foram homenageadas. A importância do comércio varejista para o desenvolvimento catarinense também foi lembrada. A indústria era a mola propulsora do desenvolvimento, mas hoje o comércio, a prestação de serviço está ultrapassando o parque industrial, o nível de receita e ele é pautado em cima, básica, de pequenos e médios empresários. As exceções são grandes grupos de lojas, mas são entidades familiares que agregam os seus colaboradores e com isso eu acho que é uma atividade extremamente democrática no Estado e por si só Santa Catarina é um exemplo em muita coisa e no comércio lojista com certeza também o é. A seguir, governador em exercício apresenta três projetos de lei em visita à LESC. Já estamos de volta com o Jornal do Parlamento e olha só, com três projetos de lei encaminhados pelo governador em exercício Moacir Sopelsa à Assembleia Legislativa, o chefe do Poder Executivo esteve no Parlamento em busca de apoio dos deputados estaduais. Entre as propostas estão o programa Vale Leite, que vai beneficiar cerca de 81 mil alunos de famílias de baixa renda em Santa Catarina. O governador em exercício Moacir Sopelsa foi recebido no Palácio Barriga Verde por deputados e pelo presidente interino da Assembleia Legislativa, deputado Maurício Scudilarque. O encontro foi realizado na presidência da Casa com a presença dos líderes de partido. O governador apresentou três projetos de autoria dele. Um deles instituiu a política estadual de apoio às cooperativas de energia elétrica. Entre os objetivos está a criação de instrumentos e ações que estimulem o desenvolvimento e crescimento da atividade cooperativista. Outro projeto institui o tratamento favorecido e simplificado para o microprodutor primário do Estado. O projeto que dá oportunidade, autoriza o governo do Estado a fazer aporte de recursos nas cooperativas de eletrificação. É um projeto importante, nós temos muitas regiões, é que as cooperativas são as fornecedoras principais de energia elétrica. O outro projeto foi apresentado em 2002, no primeiro mandato de Sopelsa como deputado estadual e não virou lei na época por se tratar de proposta de origem parlamentar. A matéria cria o programa Vale Leite, destinado a alunos de baixa renda que estejam regularmente matriculados no ensino fundamental regular das escolas da rede pública estadual. O projeto propõe a destinação de um litro de leite por semana para cada aluno, inclusive no período das férias e em feriados. A estimativa é de que cerca de 4 milhões de litros de leite sejam distribuídos para 81 mil famílias de baixa renda. Para que vocês tenham uma ideia, vai ser mais de 4 milhões de litros de leite que vão ser consumidos, que vão também, além de ser um programa social, será um programa também de incentivo aos próprios produtores, nós temos mais gente consumindo leite e também a nossa indústria de Santa Catarina. Então, fico feliz porque, inserando a minha caminhada política, eu iniciei a minha vida quando criança entregando leite de casa em casa, em Concórdia, a cavalo. E posso agora dar esse incentivo e essa oportunidade de consumo e também olhando o lado dos produtores e o lado da indústria. Fico muito feliz de poder ter essa conquista, que eu acho ela muito justa, principalmente para aqueles jovens, para aquelas famílias que têm mais dificuldade. A importância do diálogo entre executivo e legislativo foi destacada pelo presidente em exercício, o deputado Maurício Scudillac. Dentro dessa integração, nós vamos procurar fazer um esforço conjunto de todos os deputados, fazer a reunião das comissões em conjunto, analisar e votar ainda nesse período de sessões, para que possa o governador Sopels ainda no exercício do mandato sancionar essas leis. Então, isso demonstra a integração dos poderes, a boa vontade e que projetos que são bons para a sociedade catarinense têm o apoio de todos os deputados, independente da sigla partidária. Pois é, e diante da importância dessas matérias apresentadas pelo governador em exercício, é que a Assembleia Legislativa, como disse o presidente em exercício do parlamento, faz uma reunião extraordinária conjunta de três comissões. Mas quem traz os detalhes para nós é a repórter Cláudia Alves. Boa tarde, Cláudia. Qual é a programação? Oi, PC. Boa tarde. Bom, vou te contar tudo o que vai acontecer hoje. Nós temos às duas horas da tarde a sessão ordinária. Ela vai ser aberta e depois suspensa para a realização de uma reunião conjunta da Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Comissão de Trabalho. Exatamente para quê? Para votar esses três projetos que foram apresentados hoje na visita do governador em exercício aqui ao parlamento. Já falamos na reportagem, mas vale a pena repetir que é o que institui a política estadual de apoio às cooperativas de energia elétrica, ao microprodutor primário e também ao Vale Leite. Então, eles vão analisar esses três projetos na reunião conjunta, duas horas e quinze minutos. Depois de analisado esses projetos, a sessão ordinária retorna, será reaberta, para as quatro horas, a possibilidade de entrar já na ordem do dia da sessão de hoje. Esse é o trâmite que vai acontecer hoje aqui depois da apresentação desses projetos e da visita do governador em exercício Mocir Sopelsa aqui ao parlamento. Um dia cheio de atividades aqui. Vê o PC, volto com você. É isso aí, Cláudia. Demonstra aí que os parlamentares querem aproveitar o dia também para poder finalizar os processos e dar encaminhamento a essas propostas aí trazidas pelo governador em exercício, deputado estadual licenciado presidente da Assembleia, Mocir Sopelsa. Você já ouviu falar em economia criativa e formatos híbridos? Essa é a maneira que eventos de inovação têm encontrado para se reinventar e existir em um mundo pós-pandemia. Agora conheça um pouco mais do programa Santa Inovação, que vai ao ar hoje, às nove da noite. Fazer network, conhecer novidades e tendências, ouvir histórias inspiradoras e agora também no formato presencial. Basta uma rápida busca na internet e se pode encontrar eventos de tecnologia das mais diferentes áreas em Santa Catarina. Startups, cidades inteligentes, games, empreendedorismo, construção civil, marketing, indústria criativa. Agora é claro que surge um novo modelo, onde participantes que estão no online vão acabar interagindo com quem está no presencial, presencial com online, enfim, até alguns painéis que acontecem de forma onde um dos participantes participa remotamente. Então, eu acho que indiscutivelmente esse formato de evento híbrido ele veio e veio para ficar, para ajudar, inclusive, eu acho que é um ganho. Vale a pena conferir. Depois do intervalo, adequação do ICMS catarinense, a lei federal passa na CCJ. Voltamos com o Jornal do Parlamento. A Comissão de Constituição e Justiça deliberou projetos de leis e duas medidas provisórias, encaminhadas pelo governo do Estado durante a reunião realizada na manhã de hoje, uma delas relacionada à alíquota do ICMS em Santa Catarina. Os deputados que integram a Comissão de Constituição e Justiça aprovaram na reunião desta terça-feira a admissibilidade da medida provisória encaminhada pelo Executivo Estadual, que altera dois artigos da lei que dispõe sobre a alíquota do ICMS em Santa Catarina. A proposta faz uma adequação à legislação federal, como explica o relator da matéria no colegiado, o deputado Milton Mobus. A medida provisória que o governo do Estado fez para adequação à pauta tributária do ICMS sobre os combustíveis, sobre os serviços de energia elétrica, comunicações, atendendo a um dispositivo da lei federal. Então, nós aprovamos hoje a admissibilidade e ela tem o seu curso normal. Outra medida provisória que foi deliberada pelo colegiado trata do programa Recomeça SC, que oferece linha de crédito para empreendimentos afetados por desastres naturais. A proposta retornou à Assembleia Legislativa porque originalmente previa o benefício apenas para municípios com decreto de calamidade pública. Agora, a intenção é incluir também as cidades em situação de emergência. A medida provisória foi aprovada pela CCJ e a expectativa é de que seja deliberada ainda nesta terça-feira em plenário. Outro projeto aprovado pela comissão é na área da segurança pública. A matéria amplia para 180 meses o prazo das parcerias entre o Estado e a iniciativa privada para o incentivo à atividade laboral no sistema prisional catarinense. Outro projeto que teve o aval da Comissão de Constituição e Justiça dispõe sobre a fiscalização e coibição do comércio irregular de combustíveis no Estado. A CCJ aprovou ainda a criação do circuito catarinense de motociclismo que tem o objetivo de atrair visitantes adeptos à prática. Boas iniciativas. Queremos te apresentar um setor da Assembleia Legislativa que tem desempenhado um papel importante na sociedade. É o Observatório da Mulher. Você sabia que Santa Catarina conta com o Observatório da Violência contra a Mulher? Esse observatório é formado por todas as instituições que compõem a rede de atendimento à mulher em situação de violência de Santa Catarina e busca integrar os dados, as estatísticas, as informações a respeito da violência contra a mulher no nosso Estado. Esses dados e essas informações estão disponíveis para você no site do Observatório que é o ovm.sc.alesc.gov.br e lá você pode acessar não apenas os índices de violência doméstica em todos os municípios de Santa Catarina, mas também conhecer qual é a rede de atendimento em cada município, os endereços, os telefones, entrar em contato com o Observatório, ter acesso também à legislação federal, estadual e municipal referente à violência contra a mulher e também baixar cartilhas, pareceres e notas técnicas a respeito do tema. Conheça o Observatório da Violência contra a Mulher, que também tem uma sala aqui na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Hoje pela manhã, a Comissão de Finanças e Tributação aprovou uma medida provisória que amplia o crédito a empresas afetadas por eventos climáticos em cidades em situação de emergência. A regra atual vale apenas para o estado de calamidade pública. Uma medida provisória que altera o programa do Governo do Estado, Recomerce SC, foi aprovada na Comissão de Finanças e Tributação. O texto tem como objetivo permitir que empresas afetadas por desastres naturais, localizadas em municípios que tenham decretado situação de emergência, possam acessar linhas de crédito subsidiadas da Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina, o Badesc. A redação anterior limitava o benefício apenas para municípios que tivessem decretado estado de calamidade pública. Tanto a situação de emergência quanto a calamidade pública precisam ser homologadas pela Defesa Civil catarinense para que os empreendimentos possam ter direito ao crédito subsidiado pelo governo. O texto aprovado na Comissão de Finanças teve emenda substitutiva global para a adequação da redação e agora segue para análise em plenário na tarde desta terça-feira, em razão do prazo de vigência da MP, que termina hoje. E o Jornal do Parlamento fica por aqui. Outras informações daqui a pouco no programa Conecta às 15h para as 2h da tarde. Também você confere informações no site e nas nossas redes sociais. Uma ótima tarde e até amanhã! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto